Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês umas deliciosas rosquinhas de nata É super fácil de fazer gente, vocês vão amar essa receita Vem comigo pessoal e para começar nós vamos precisar de uma tigela E agora nessa tigela nós vamos colocar uma xícara e meia de farinha de trigo Meia xícara de açúcar, meia xícara de chá de amido de milho Um copo americano de nata, um copo bem cheio, tá gente? De nata E uma colher de sopa de margarina ou então se vocês preferirem a manteiga Agora pessoal nós vamos colocar esses ingredientes todos aqui nessa tigela E vamos mexer pessoal, com as mãos mesmo, tá gente? Olha, vamos começar a mexer aqui, tá certo gente? Amassar bem essa massa com as mãos, tá gente? É super fácil de fazer essas rosquinhas, muito rápido Deliciosa mesmo, vocês vão ver, a criançada vai amar aí, tá pessoal? Agora gente, depois que amassamos bem a massa Olha como ficou aqui a nossa massa pessoal Ela vai ficar toda lisinha E nós vamos pegar agora gente, pedaço dessa massa Vamos fazer aqui um rolinho Tá vendo pessoal? Eu pego aqui a massa, dou uma enroladinha nela Um pedacinho dessa massa Faço um rolinho E agora eu vou dobrar as duas pontinhas Vou unir as duas pontinhas Dobrar, né? Dar uma amassadinha Pra que ela não solte E vou colocar aqui na nossa forminha, tá gente? Olha pessoal, vou fazer essa rosquinha aqui nesse forninho aqui elétrico É um forninho pequeno, tá? De 6 litros Mas cabe bastante rosquinhas Aí tá vendo pessoal? Enrolei bem Agora As nossas rosquinhas estão prontas para levar para assar Pronto pessoal, já coloquei aqui as rosquinhas na assadeira Certo? E vamos colocar para assar Eu vou deixar mais ou menos 15 minutos No forno aproximadamente 150 graus Esse forno que eu estou fazendo é um forno elétrico Então ele aquece muito rápido, tá pessoal? Ele tem uma temperatura muito alta Eu não sei o forno de vocês Se vocês quiserem assar no forno elétrico Pode colocar assim, 15 minutos Mais ou menos 150 graus Até ela ficar ligeiramente dourada Agora pessoal, se vocês forem fazer no forno convencional Dependendo do seu forno Você deixa 20 minutos Mais ou menos 180 graus, tá? Até elas ficarem ligeiramente douradinhas Tá bom? Ligeiramente Depende assim, é do seu gosto, tá gente? Porque as vezes tem pessoas que gostam mais douradinhas Tem pessoas que gostam menos, tá bom? Essas rosquinhas são super gostosas Para vocês servirem no lanche da tarde para a criançada Ou quando chegam a visita, pessoal É muito gostosa Façam aí na casa de vocês Vocês vão amar Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final Fiquem com Deus e até a próxima Fiquem com Deus e até a próxima